Alô, alô Silas, Hermínio, pô do Bonho de Serrote, e aí qual foi a guitarra, tá na mão? Se ligue, velho, eu tô em São Paulo aqui, amanhã eu tô indo pra Salvador, tá ligado? Eu tô saindo daqui agora, tô indo de moto. Ligue pra Sidófio Rei da Herbu, se ligue pra Leandro Souza que a gente vai começar a gravar os vídeos. Bonho de Serrote tá de volta, valeu, tamo junto, valeu, abraço. Isso é desgraça!